Então, e agora eu vou mostrar pra vocês como que é por dentro do Galeria do Imigrante. É, tô com guarda-chuva porque tem um óculos, daí... Aí tô com guarda-chuva, mas tá só chuviscando só. E umas pessoas querem saber como que é dentro da Galeria do Imigrante. Eu sempre cruzo aqui na frente, mas eu nunca entrei, assim, filmando pra mostrar pra vocês. Bom, o que vocês vão ver lá dentro? Malhas, calçadas, conforme você tem a lista, dá um zoom aqui, ó. Malhas, calçadas, gastronomia, decoração, beleza, produtos terapêuticos, lazer, moda, cosméticos, linha infantil, couro, eletrônicos, acessórios e vinhos. Tem até um restaurante ali. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Como que é aqui dentro da Galeria do Imigrante. Olha só que legal. E aqui são as lojas. Aqui tem esse de colchão, essas coisas assim pra massagem. Lojas e lojas, 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 lojas. Aqui tem uma... Uma loja de relógios, óculos. Olha só que legal. E também aqui tem uma área de... Alimentação também, né? Que eu não sabia. E eu acabei descobrindo ontem. Tem muitas roupas de frio também. Ali os valores, ó. Como vocês estão vendo. Essa é essa loja aqui. Aqui são os valores. Meias, ó. Tá na promoção. Olha aqui, ó. Sanitário, fraudário, administração, praça de alimentação. Relógio Cuco, telefone e lojas. Tem um espaço lá em cima, que o nome é praça de alimentação, né? Na verdade. Olha só que lindo aqui também. Tem peixes, ó. Esse aqui é o Cuco, ó. O relógio. Daí aqui tem um cenário de fotos ali, pra vocês fazerem fotos. Ali atrás, o Econome Galeria de Imigrantes, Nova Petrópolis. Ali é lojas também. E agora, estou indo agora na praça de alimentação, pra mostrar pra vocês conhecerem como que é. Todas as vezes, eu cruzava aqui na frente filmando. Daí aqui tem almoço, pastéis, bebidas e suco naturais. Olha só que lindo essa parte aqui de cima. Tem alguns quadros ali, ó. Ali é o Cuco, o relógio Cuco. Aqui tem uns quadros informando alguns pontos turísticos da cidade. Que no caso é o... Ali é a Rota Romântica. Aí vem Ninho das Águias. Praça das Flores. Parque do Imigrante. E o Panelão. Aqui é a Praça de Alimentação. Ali é o Sanitário Traudário. Aqui também tem massagem, também, ó. Ali é a rede social e o WhatsApp. É só vocês colocarem uma pausa aí, pra vocês lerem melhor. Aqui é o Sanitário e o Fraudário. Ali. E aqui tá pra alugar. Deixa eu mostrar aqui os preços pra vocês. Esses aqui são os valores dos pastéis salgados. Isso aqui é os sabores, ó. Salgados especiais. Pastéis doces. Torrada. Lanche. Panquecas. Poções também, ó. Esse WhatsApp que tá ali é pra fazer envio? Ou o que tem aqui, o WhatsApp? O WhatsApp pode fazer pedido pro WhatsApp. Ah. Caso alguém tiver hospedado em um hotel, entregar isso? Não, a gente não entrega. Só não entregamos. Pra mim retirar. Pra reservar, digamos assim? Sim. Aham. Daí pode vir me retirar ou pra vir. Sim. Se é pra adiantar algum prato, alguma coisa, a gente vai adiantando. Ah, perfeito. Obrigado, tá? A gente não tem a tela daí, tá? Ah, tá bom. Obrigado. Ó, não tem tela entrega, mas caso vocês queiram reservar, é só entrar naquele contato ali. Aqui é a sala de brinquedos, ó. Que legal. Aqui é a sala de brinquedos. Onde as crianças aí podem se divertirem. Olha isso. Que legal. Muito top. E é sobre isso, pessoal. Ali tem as bolinhas também. Olha só como é grande aqui em cima, né? Ali tem as bolinhas, caso algumas crianças, tipo, queiram comprar, né? Na verdade, você coloca uma moeda ali. E só retirar. E aqui é a vista do andar de cima, né? Ali de baixo, pra vocês verem como que é legal. Então, tá. Eu acho que o vídeo ficou bem informativo. Eu acho que consegui passar bastante informações pra vocês. E espero que tenha ajudado bastante aí nas dicas e principalmente a conhecer, né? Galeria do Imigrante. Achei muito linda essa parte aqui de cima. Ali tem a saga da... A saga da imigração alemã. Ali tem contando histórias por quadro e o ano, né? Ó, 1824. 1824. 1858. 1859. Caraca, ali, ó. 1954. Meu, sensacional. Olha só esse teto aqui, que legal. Bom, eu acho que era sobre isso que eu queria mostrar pra vocês e compartilhar. Eu acho que eu agora consigo ficar mais tranquilo pra eu poder filmar tudo pra vocês, tá? Então, deixa o seu like aí, se inscreve nesse botãozinho vermelho aí abaixo. E até o próximo vídeo. E aí está o próximo vídeo. Tchau.